Música Uma atração que mexeu com a comunidade As provas de remo que aconteceram na barragem do rio São Bento movimentaram a pacata Siderópolis Achei bonito mesmo, é um turismo, né? É um turismo bonito aqui, uma coisa bonita que a gente nunca vê, né? E agora sim nós estamos vendo aqui, eu estava olhando ali a outra vez também, bonito As condições da barragem agradaram aos competidores A barragem é um espelho d'água, é sensacional, bem melhor que as condições que nós temos em Florianópolis sem contar a natureza e a tranquilidade que é, não tem engarrafamento então penso que é um dos melhores lugares do Brasil para a prática do remo O remo é um esporte pouco difundido no estado Florianópolis é a principal cidade e empresta suas equipes secundárias para outros municípios disputarem os Jogos Abertos de Santa Catarina Mesmo tendo disputado três Olimpíadas e indo para a sua quarta Anderson Nocete, o Macarrão, veio disputar os Jogos Abertos de Santa Catarina O local de competição é um local bom, está bem organizado, não teve nenhum imprevisto Então está tudo dentro do previsto que a gente já imaginava que geralmente é os Jogos Abertos Tem adversários fortes, tem adversários de seleção como o Roque de Brumenau E temos adversários que ainda estão, a gurizada mais nova que vem Assim é uma promessa futuramente no remo Cinco categorias foram disputadas Florianópolis sagrou-se a campeã geral na modalidade Seguida por Blumenau, Santo Amaro e Criciúma, que somou 19 pontos